A Supercopa do Brasil vai esquentar o Domingão! Começando pelo Paulistão, já que o Corinthians visitou o Botafogo de Ribeirão Preto e voltou para casa com um pontinho na bagagem. Raul Gustavo abriu o placar para o Timão e Hélio Paraíba empatou para o Pantera. Com transmissão da HBO Max, o Guarani venceu, e venceu bem a Ponte Preta no primeiro clássico campineiro do ano. A vitória por 3x0 para cima da Macaca consolidou o Bugri no segundo lugar do Grupo A. Já no Cariocão, o Fluminense venceu por 3x0 Volta Redonda no último desafio antes de encarar o Milionários pela Pré-Libertadores. Após o jogo, os torcedores foram incentivar o Flusão no embarque para a Colômbia e esquentaram o clima para a Liberta. Mas no clima para a Supercopa do Brasil, nosso repórter Matheus Dantas já está na Arena Pantanal. Falta pouco, hein, torcedor? Partida às 4 horas, ó. Aqui embaixo, Flamengo e Atlético Mineiro pela Supercopa do Brasil. Torcida do Galo vai ficar aqui à direita das cabines e a torcida do Flamengo do outro lado aqui das arquibancadas. Os setores centrais são mistos. Bola rola às 4 horas e se acompanha tudo no tempo real do lance. Falando dos times, o Atlético Mineiro vai disputar pela primeira vez a Supercopa e quer o título inédito. Zaratio com problema na coxa é a única dúvida. Se não jogar, Savarino será o titular. No mais, força máxima no galo. Já o Flamengo chega com o status de bicampeão do torneio e vai em busca do tricampeonato. Fabrício Bruno será o titular na defesa no lugar de Gustavo Henrique. E no meio-campo, Andrés Pereira e João Gomes disputam a vaga entre os 11 iniciais. Quem será que vence esse jogaço, hein? Quero saber o seu palpite. Comenta aqui pra gente e fique ligado no lance rápido.